Fala pessoal, hoje eu vou fazer um circuito, eu tento passar lá no santuário, ali no município de Santo Antônio da Platina, depois eu vou descer até Platina, depois eu vou descer até Conselheiro Zacarias e de lá eu vou passar em Juá e de lá retorna pelo Monjolim, é um trajeto grande aí, dá uns 140 quilômetros, vamos ver se eu vou conseguir, bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lugar aqui é bonito também hein, ó lá em cima ó, usina da cauda, A navial, se embora já está quente hein! E aí 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 Se liga só nesse visual hein Olha os morro lá na frente Olha os morros lá na frente Estaduzinho lá embaixo Acho que é Platina E aí E atrás de mim Santo Antônio da Platina Pessoal, logo ali embaixo ó, fica o túnel ferroviário da Platina Dá pra ver a linha ferroviária ali ó Ela entra num túnel ali ó Tem no Google Maps O ponto de referência seria aquela curva ali ó Que é uma mata meio fechada Mas o dono reclama bastante que o pessoal quebra a cerca dele aqui Então se você quiser pegar uma estradinha lá embaixo e vir andando pela linha Dá menos confusão Apesar que hoje não tem ninguém aqui né Daria pra ir de boa lá Bom Seguir viagem aqui Embora E aí Se inscreva no canal. Bom, isso aqui, se não estou enganado, é o Morro da Pedra Branca. Eu já subi nesse morro aqui, mas acabei me perdendo lá em cima. É uma aventura meio frustrada. Olha o gado lá embaixo. Bonito, hein? São 5h41 da tarde. O sol já não está com aquelas coisas. Começou a aparecer um monte de cerca. O lugar aqui parece o papel de parede do Windows. Bonito, hein? Show de bola. Se diga só nesse aqui, ó. Cacho de marimbondo. Tchau. 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 Bom, 141 km depois. Alguns trajetos bloqueados por ter a concadeado. Cheguei em casa. Bom, finalizar o vídeo aqui. Um abraço. Até a próxima.